Olá, eu sou o Binho e essa é a prova da São Leopoldo de 2020, Medicina. Então, vamos lá. A primeira questão fala, sulfeto hidrogênio H2S é um gás extremamente tóxico, reconhecido por seu odor de ovo podre. Ele é perceptível no ar pelo olfato humano e em concentrações de 0,02 a 0,13 partes por milhão. Em concentrações mais altas, o gás deixa de ser percebido e por superexposição pode ser fatal por asfixia. Por essa razão, uma vez detectado, deve-se evacuar o ambiente em que o gás está sendo produzido. O sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, ele é um composto. Vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer? Como o hidrogênio está ligado a um ametal, que é o S, o S é um ametal na tabela periódica, a ligação entre o hidrogênio e o ametal é sempre molecular. Então, é uma ligação molecular. Como o enxofre está na família 6A, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hidrogênio para um lado e um hidrogênio para o outro. Então, consequentemente, você vai fazer o seguinte, 6, 7, 8. Então, o que a gente percebe é que o H2S, ele forma uma geometria angular por causa da repulsão dos pares eletrônicos não ligantes aqui no enxofre e duas ligações covalentes, duas ligações covalentes simples entre os átomos de hidrogênio e enxofre. Então, consequentemente, a questão, a letra B, a letra C, perdão, é a resposta molecular formada por ligações covalentes simples entre os átomos de hidrogênio e enxofre. A 6 diz o seguinte, em cada metro cúbico de ar, a massa máxima de H2S, que pode ser percebida pelo olfato humano, é em miligramas, primeiro metro cúbico. metro cúbico equivale a mil litros. Isso aí a gente precisa saber. E parte por milhão, parte por milhão, quer dizer que é uma parte, uma parte em 10 a 6 partes. Essa daqui a gente vai considerar sempre o soluto. E essa daqui a gente vai considerar a solução. Muito bem, quando você estiver falando em massa e volume, você vai considerar sempre a massa em grama e o volume sempre em mililitro. Quando vier M barra V, então é massa em mililitro. Então, consequentemente, é massa em grama, perdão, e o volume em mililitro. Então, se ele está em 0,13 ppm, isso significa dizer que você tem 0,13 gramas numa quantidade de 10 a 6 mililitro. Então, mililitro quer dizer mil vezes 10 ao cubo ml, você vai ter quantos gramas? Você vai ter X. Então, X vai ser igual... Mil vezes 10 ao cubo ml é 10 a 6. Então, consequentemente, a gente vai cortar isso aqui com isso aqui, vai ficar 10 a 6 de 10 a 6. Logo, X é igual ao próprio 0,13 gramas. Essa é a quantidade de H2S que vai ser perceptível. 0,13 gramas é a mesma coisa se a gente multiplicar por mil. X vai ser igual a 130 miligramas de H2S. E 130 miligramas de H2S, a resposta é a letra D. Na questão 7, ele diz o volume de H2S medido a 27 graus em um ATM na reação de 7,8 gramas de Na2S com o excesso de ácido clorídrico. Bom, a reação vai ser o Na2S mais HCl. Como é que se processa essa reação? Bom, o sódio é mais 1. Então, vai dar mais 2. Então, o S é menos 2. O H é mais 1 e o cloro é menos 1. Certo? Se o Na é positivo de um lado com o negativo do outro. Se o Na é mais 1 e o Cl é menos 1, o que você vai produzir é NaCl. Se o S é menos 2 e o H é mais 1, o que você vai produzir? Você vai precisar de 2Hs para zerar a carga do S. Então, H2S. Você vai precisar balancear. São dois sódios, só botar dois aqui. Passou a ser dois clores, só botar um dois aqui. 2Hs e 2Hs. Então, a reação química diz para você que você tem 1 mol. 1 mol de Na2S está para 1 mol de H2S. Então, consequentemente, quanto é que eu tenho em 7,8? A gente pode colocar aqui. 1 mol de Na2S tem 78 gramas. É só você fazer a conta. O Na2S dá 23 do Na vezes 2, que dá 46, mais 32 do enxofre, que vai dar 78. Como eu tenho 7,8 gramas, que é o que ele está me dando aqui, 7,8 gramas, então, consequentemente, o que eu vou ter em mol de Na2S é igual a 0,1 mol. Então, se 1 mol está para 1 mol, então, 0,1 mol vai estar também, no caso do enxofre do H2S, é 0,1 mol de H2S. Como nós sabemos, né, que pressão, aqui, ó, vamos usar, aqui, ó, se PV é igual a NRT, a pressão é que ele diz é de 1 até M. O volume é o que ele quer saber. O número de mols é 0,1. A constante é 0,082. E a temperatura é 27 graus? 27 graus você tem que passar para Kelvin. Vai somar 273, que vai dar 300 Kelvin. Então, vezes 300. Logo, o volume, a multiplicação, 0,082 vezes 300 dá 24,6. Vezes 0,1 vai ficar 2,46. 2,46. E 2,46 é aproximadamente 2,5 litros. Então, 2,5 litros. Resposta, letra B. A próxima questão já diz assim. Analise as seguintes situações e problemas para responder as questões 8, 9 e 10. O emprego pacífico da fissão nuclear do urânio-235. Então, urânio-235. Bom, 235 é o número de massa dele porque o urânio tem número atômico 92. Bom, basicamente tem duas finalidades. Obtenção de energia elétrica a partir da energia térmica gerada na fissão, que é de ordem de 2 vezes 10 a décima quilojoule mol. A obtenção de radiosótopos úteis é a medicina, engenharia e muitas outras áreas de conhecimento a partir de nêutrons produzidos nessa reação nuclear. Bom, o número 235, ao lado do nome do elemento urânio, representa o que é a massa. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, a soma com o número de prótons e o número de nêutrons, a resposta é a letra C. Bom, e aí, o que ele coloca é que na questão 9, né, na questão 9, ele coloca que você tem o cobalto, que é 6027, produzindo um níquel, que é um isóbaro, 6028, né, mais uma partícula X. Como na natureza a análise perde, a análise criatura se transforma, então, aqui se é 60 em cima, tem que continuar sendo 60. Então, se aqui já é 60, aqui tem que ser 0. 60 mais 0 vai dar 60. Bom, embaixo é 27. Então, do outro lado tem que continuar sendo 27. Se é 28 aqui, então, aqui embaixo tem que ser menos 1. E a partícula que é 0 menos 1 é a partícula beta. Beta é 0 menos 1, que é equivalente a um elétron. Então, letra D. A letra D é a partícula beta. E na 10, ele diz o seguinte. A combustão completa de 1 mol de etanol, como é que é o etanol? Etanol. Etanol é um álcool, 2 carbonos, OH. E aí, você tem 1, faltam 3, 1, 2, faltam 2. Bom, como é que vai ser a fórmula disso? C2, H3456, C2H6 e 1O. A reação de combustão do etanol vai ficar C2H6O mais O2. Toda a reação de combustão produz CO2 e água, a combustão sendo combustão completa. E nós temos que fazer o balanceamento dessa equação. São 2 carbonos, 2 carbonos, são 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, certo? E eu tenho 4 com 3, 7 oxigênios com 1 aqui, faltam 3. Logo, a gente sabe que, quanto é que tem, ele diz que 1 mol libera 1.400 kJ. Sabendo que a densidade do álcool é 0,8 grama por mililitro, ele quer o volume que deve sofrer combustão completa para fornecer a quantidade de energia da fissão de 1 mol de urânio. Então, olha só, a massa de etanol aqui, de 1 mol, equivale a 46 gramas. 46 está para a quantidade de calor, né? Que é 1.400, que equivale a 1 mol, né? 46 gramas. 1.400... 1.400 kJ. Bom, a massa que você precisa para a mesma quantidade lá do urânio, que é 2, você vê a quantidade, uma quantidade de urânio é muito maior do que uma combustão de um álcool, né? 1.400 kJ. Então, a gente vai ter que X vai ser igual a 46 vezes 2 vezes 10 à décima, divididos por 1.400. Essa conta vai dar 65,7 vezes 10 à sétima grama. Como a densidade é massa por volume, a densidade que ele me dá aqui, a gente vai usar, aqui, vou calcular aqui, a densidade vai ser igual a massa por volume, logo, se a densidade é 0,8, a massa é 65,7 vezes 10 à sétima, divididos por V, logo, o volume vai ser igual a 65,7, vezes 10 à sétima, divididos por 0,8. Isso vai dar um pouquinho mais de 800 mil litros. Então, isso daqui, a gente pode afirmar que é a letra A. 800 mil litros. Fazendo essa conta aqui, a gente pode chegar à calculadora. 65,7 divididos por 0,8. dá 82,125. Isso aqui dá 82,125 vezes 10 à sétima ml. Não esqueça que a densidade está em mililitros. Logo, isso daqui vai ser igual a 82,125. Passando isso aqui para litro, vai ficar 10 a menos 3, 10 a menos 3 com 10 à sétima, dá 10 à quarta. 10 à quarta litro. Tirando um 10 daqui, vai ficar 821,25 vezes 10 ao cubo litro. Então, dá 821 mil litros, tá? Para ser mais exato. 100 gramas de uma mistura de fertilizante contendo nitrato de potássio, sulfato de amônio, vamos lá. Nitrato de potássio, KNO3. Se o potássio está na família 1A, ele só pode ter NOX mais 1, certo? Ou 1 mais. Bom, no caso do íon amônio, o íon amônio, que é o NH4, ele também tem o NOX fixo, que é 1 mais. E o óxido de magnésio, o magnésio está na família 2A, vai ter NOX 2 mais. Então, 2 mais. Então, vai ficar 1 mais, 1 mais e 2 mais. Então, a resposta é letra B. 1 mais, 1 mais e 2 mais. A 12 fala assim. As soluções aquosas obtidas pela dissolução total ou parcial das substâncias. Sulfato de amônio, vamos lá. Nitrato de potássio, sulfato de amônio, né, sulfato de amônio, que é o NH4. NH4, 2, SO4. Bom, isso aqui são 2 íons NH4+, e 1 íon SO4. Meu povo, o NH4+, ele vem do NH4OH, que é uma base fraca. Lembra que base forte é só a base de família 1A e 2A, né? Toda a parte positiva, a parte positiva você vai colocar em OH. E a parte negativa você vai colocar em H. Se o SO4 é menos 2, então ele vem de H2SO4. E H2SO4, olha só a diferença, dá 4 oxigênio menos 2 hidrogênios, que dá 2. Se for de 2 para cima, é forte. Então, aqui é o ácido forte. Então, você está me dizendo que o sulfato de amônio, ele é derivado de uma base fraca e um ácido forte. Então, consequentemente, se ele é de uma base fraca e um ácido forte, o pH é ácido. Então, a letra C não pode, a letra D não pode, a letra E não pode. Então, ele é ácido. Então, olhando o nitrato de potássio, o nitrato de potássio é o KNO3. O KNO3, se o potássio está na 1A, é K+, e o NO3 é menos. Então, o que acontece? O K+, é o KOH. Lembra que for positivo, reverte em OH. E o KOH é uma base forte. Por que ele é uma base forte? Porque ele é uma base da família 1A. Base da família 1A e 2A é forte. Cuidado com a de magnésio. E o NO3 menos vem de HNO3. HNO3 vai ficar 3Ois menos 1H, que também dá 2, ou seja, é um ácido forte. Então, quer dizer que ela vem de uma base forte e um ácido forte. Então, ela é neutra. Então, a única sequência que dá ácido e neutro é a letra A. Então, a letra A é a resposta. Não preciso nem fazer o óxido de magnésio, que o óxido de magnésio é um óxido básico, né? Porque o magnésio mais 2 é o A menos 2. Todo o óxido formado de metal com NOXI mais 1 ou mais 2, né? Óxido básico, metal, mais 1 ou mais 2. Ele é um óxido básico. Então, consequentemente, ele vai ter caráter básico, que confirma a letra A. As massas de nitrato de potássio e sulfato de amônio contidas em 100 gramas da mistura de fertilizantes são, respectivamente, próximas de... Bom, o que a gente pode perceber aqui é que você tem 100 gramas no total. E você tem, por exemplo, 10% desses 100 gramas é de potássio. Então, eu posso afirmar que 10 gramas ali, dos 100 gramas totais... Eu posso afirmar que 10 gramas são de potássio. Se 10 gramas são de potássio... Bom, quanto é que pesa o KNO3? O KNO3 vai ser 39 do K mais o N, que é 14, mais o O, que é 16 vezes 3. Isso dá 101. Então, olha só. Em 101, né? Que é o KNO3 inteiro, em 101 de KNO3, Você tem quanto de potássio participando? Você tem 39 de potássio participando. Bom, então... Em 10 gramas de potássio, você vai precisar de quanto de KNO3 lá dentro? Você vai precisar de, ó... Vamos fazer a conta aqui. Vai ficar 101... 101 vezes 10, né? Que vai dar 1.010, divididos por 39. Isso vai dar 25,89. Eu vou considerar 25,6, certo? Então, 25,6 gramas de KNO3. Como ele quer um valor próximo... Um valor próximo de 25,6 é 26. Então, a letra A não pode, né? A letra A não pode... Ô, meu Deus, não mudou a cor. A letra A não pode, a letra B não pode, a letra C não pode. Ou é a letra D ou é a letra E. Bom, então é o seguinte. Qual o cálculo que eu vou fazer agora para saber o do outro? Bom, olha só. Se eu sei que em 101 gramas de KNO3, em 101 gramas de KNO3, eu tenho 14 gramas de nitrogênio. Então, em 25... Eu vou considerar os 26 já direto ali, tá? Aproximados. Nos 26 gramas de KNO3, eu vou ter quanto de nitrogênio? Eu vou ter... X igual a... 26. Vamos lá. Vai ficar... 26 vezes 14 divididos por 101. Eu vou ter 3,6 gramas. Então, X igual a 3,6 gramas de nitrogênio. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está me dizendo lá em cima também que a quantidade de nitrogênio é 15%. Mas o nitrogênio, ele tem tanto no KNO3 quanto ele tem no sulfato de amônio lá em cima. Então, o que que eu sei? Se tem 15% de nitrogênio, se tem 15% de 100, quer dizer 15 gramas. No total, você tem 15 gramas de nitrogênio ali. Então, no total, nós temos, se é 15% de 100, nós temos 15 gramas de nitrogênio. Desses 15 gramas de nitrogênio, 3,6 estão no KNO3. Então, a gente pode fazer aqui, ó. 15, né? Menos 3,6 é igual a 11,4. Ou seja, 11,4 gramas de nitrogênio estão dentro do sulfato de amônio. Quanto é que pesa o sulfato de amônio inteiro? Vamos fazer essa conta também. O sulfato de amônio inteiro é o N14 mais o HQ4, vai ficar 18. Como ele tem duas vezes, vai ficar 36. Mais o grupo SO4 inteiro, que pesa 96. Vai ser igual a 132. Então, olha só. Em 132 gramas de NH42, que é o peso molecular dele, SO4, você tem quanto de nitrogênio é o todo aqui? O nitrogênio é 14, como eu tenho dois nitrogênios, tem 28. 28 gramas. Então, em 11,4... Aqui, 28 gramas de nitrogênio. Então, 11,4 gramas de nitrogênio vai ter quanto de sulfato de amônio? Então, X vai ser igual... Vamos lá. Vai ser igual a... 132 vezes 11,4... Divididos por 28. Isso é igual a 53,74. 53,74. E 53,74 gramas é aproximadamente 54. Como é aproximadamente 54. Então, a resposta é a letra E. Analise a seguinte situação problema para responder as questões 14, 15 e 16. O ácido cítrico é o principal responsável pela acidez de sucos de frutas cítricas, como limão e laranja. Trata-se de um ácido triprótico, ou seja, libera 3H+, Com aquela fórmula ali, simplificadamente, representada por H3Cit. Em soluções aquosas, o ácido cítrico participa de equilíbrios simultâneos. Ele está me dando uma equação global aqui embaixo. Vamos lá. Questão 14. A 25 graus, 200 ml de suco de limão com pH 2,5 foi diluído... Então, a primeira coisa... Vamos lá. O pH é 2,5. Então, pH é igual a 2,5. Foram diluídos com água até completar o volume de 2 litros. Com esse procedimento, os três equilíbrios simultâneos do ácido cítrico foram deslocados para o sentido do reagente? Não. Isso é uma coisa chamada a lei da diluição de Oetzwald. Ela diz o seguinte. Quanto mais a solução estiver diluída, maior vai ser o grau de ionização do ácido. O ácido tem... Quanto maior a quantidade de água que você colocar, maior a tendência dele liberar o íon. Ou seja, liberar o H+. Então, consequentemente, se você vai diluir o equilíbrio, ele vai ser deslocado para a direita. Que é o sentido de liberação do H+. Tá bom? Então, os três equilíbrios simultâneos do ácido foram deslocados no sentido dos produtos. Produtos. Então, sempre assim. Quanto maior para um ácido, quanto mais água você colocar, quanto maior for o grau, quanto mais você diluir o ácido, maior vai ser a tendência dele liberar o H+. Então, o produto. Valores da constante K1, K2 e K3 diminuíram 10 vezes. A constante de equilíbrio não muda com a diluição. Tá? O valor da constante de equilíbrio se mantém inalterado. Ele só vai mudar com o aumento ou a diminuição da temperatura. Porque a cada temperatura, a constante de equilíbrio tem um valor específico. Tá? Então, A1 está errada, A2 está errada. Então, só pode ser a letra C. O pH da solução resultante passou a ser 3,5. Por quê? Porque se o pH é X, a concentração de H+, obrigatoriamente, tem que ser igual a 10 elevado a menos X. Então, se o pH é 2,5, isso implica dizer que a concentração de H+, é 10 elevado a 2,5. Então, em fórmula de diluição, a molaridade inicial, o volume inicial, é igual a molaridade final, o volume final. Isso quer dizer o quê? A concentração de H+, é 10 elevado a menos 2,5, vezes o volume da solução, que é de 200 ml, é igual a molaridade final, que eu não sei, vou chamar de MF. E o volume final é 2 litros, que é igual a 2.000 ml. Quando você cortar aqui, quando você cortar o 200 com 2.000, vai dar 10 aqui, então a molaridade final vai ser igual a 10 elevado a menos 2,5, dividido por 10. E divisão de potência de mesma base, você subtrai menos 2,5 menos 1, porque é 10 elevado a 1 aqui, vai ficar 10 elevado a menos 3,5. Então, se 10 elevado a menos 2,5, o pH é 2,5, 10 elevado a menos 3,5, vai indicar um pH igual a 3,5. Então, a 3 está correta. Com base nas informações sobre equilíbrios simultâneos, é possível estimar o valor da constante de equilíbrio global. A constante de equilíbrio global é sempre a multiplicação em equações simultâneas. A constante de equilíbrio é sempre o produto das anteriores. Então, K1 vezes K2 vezes K3 vai ser igual ao K final. Então, a gente vai multiplicar esses valores. 8, ou seja, a constante final vai ser igual a 8,7 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 6. E isso daqui vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 14, aproximadamente aí. Então, você vai marcar aqui a letra E. A questão 16 diz, uma alíquota de 10 ml de suco de laranja foi titulada... Titulação, você vai usar sempre a fórmula seguinte. Molaridade do ácido vezes o número de hidrogênios do ácido, vezes o volume do ácido, vai ser igual a molaridade da base, vezes o número de OH da base, vezes o volume da base. Muito bem. Então, a molaridade do ácido. A molaridade do ácido é o que a gente precisa saber. O X do ácido, já que ele é triprótico, ele tem 3 Hs. Olha pra cá. Tem 3. O volume do ácido é 10. Bom, a molaridade da base é 0,1. Como é KOH, só tem 1 OH, o X é 1. E o volume da base foi de 30 ml. Então, a gente pode contar esse 3 vezes 10, que é 30, com 30 daqui. Logo, a molaridade do ácido é igual a 0,1 mol por litro. Que a resposta é a letra D. Analise as seguintes situações de problema para responder as questões 17, 18 e 19. Então, ela me dá uma estrutura de um composto orgânico. E a gente pode perceber aqui uma C dupla OH, que é a função ácido carboxílico. A função ácido carboxílico. Nós temos também o grupamento aqui NH2. Esse grupamento NH2 aqui é um grupamento da função amina. Nós temos um grupamento OH ligado diretamente ao anel aromático, que é um grupamento fenol. E nós temos o oxigênio, além do composto halogenado ali, o iodo. Nós temos aqui a função éter, que é o oxigênio como heteroátomo. Então, a gente tem éter, fenol e ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico, éter e fenol, letra B. O número de isômeros geométricos, para você ter isomeria geométrica, para um composto de cadeia aberta, você tem que ter carbono dupla carbono. Onde você tem um ligante R1, um ligante R2, um ligante R3 e um ligante R4. Sendo que o R1 tem que ser diferente do R2. E o R3 tem que ser diferente do R4. Como eu não tenho ligação carbono dupla carbono na estrutura, então o número de isômeros geométricos, se estranhos, é zero. Ele não pode ter isomeria geométrica. E o número de átomos de hidrogênio na molécula, mas num anel aromático, está vendo que tem três ligações duplas alternadas, a gente vai ter um hidrogênio em cada ponta, se essa ponta estiver livre. Então, aqui ela está livre, aqui é H, aqui ela não está, aqui ela não está, aqui ela não está, aqui ela tem um H, aqui ela está livre também, tem um H, aqui ela está livre, tem um H, aqui ela tem um, dois, está faltando dois hidrogênios para completar quatro. Aqui, nesse carbono, um, dois, três, tem um H, quatro. E agora é só a gente contar, porque o resto dos carbonos já estão completos. Nós temos um, dois, não esquece de contar o H do OH. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nós temos onze átomos de hidrogênio. Então, quer saber mais? Acesse o canal Biscoitinho do Binho. Beijo.